Olá pessoal, estamos aqui na Feira de Drones, me encontro aqui no Freitaneca, em São Paulo, prestigiando e aprendendo um pouco, né? Olha o tamanho desse daqui, é, aqui na televisão, olha o tamanho desse brinquedo. Estamos aqui com... Demetrius David Just Drones? Isso. Adriano, do canal Trevor Pinguim. E o meu é Marcos Drone FTV. Estamos aqui prestigiando e aprendendo um pouco, né? É isso aí, aqui é um local de encontro onde o pessoal que está na área de drone, área profissional e as pessoas que querem aprender, conhecer os drones. Então aqui é a maior feira de drones da América Latina, que está sendo feita aqui em São Paulo durante esses três dias. Então aqui você quer aprender a trabalhar com drone, quer conhecer os tipos de drones diferentes que tem no mercado. Então estão sendo demonstrados aqui até depois de amanhã, né? Isso, até 27. Até dia 27. Então aqui é o local que você quer aprender a fazer mapeamento, quer aprender a filmar, quer aprender a conhecer os modelos de drones, aquele que vai adequar o seu orçamento, o que você quer comprar. E aqui você aprende sem ficar indo em vídeos, etc. Você vai estar com os profissionais aqui da área para poderem te assessorar e fazer a melhor escolha. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E ele é de que estado? Eu sou de Minas Gerais. Isso, lá onde tem uns lugares muito bons aí para sobreviver. Eu viajo o Brasil inteiro, eu vou em todos os eventos e eu trabalho profissionalmente no Brasil inteiro. É lógico, mas em Minas Gerais, mas eu viajo em todos os lugares. Bom, muito bom. E o? Adriano, de Minas Gerais também. Também de Minas Gerais. Estamos aí prestigiando a drone show aí a...